Música Homenagear as tradicionais festas do povo de Campo Maior, premiadas como o melhor evento de 2011 para o turismo de Portugal, é o objetivo da 2ª edição do Jardim de Papel. Esta iniciativa é importante para Campo Maior e para quem nos visita, mas sobretudo para os campomaiorenses, para eles poderem desfrutar durante esta semana, para poderem viver e reviver aquilo que é o espírito das festas do povo, para poderem voltar a ouvir o som das pandeiretas e das castanholas e para poderem sobretudo tocar o papel. Tocar o papel, trabalhá-lo e transformá-lo nesta beleza que nós podemos ver, é aquilo que Campo Maior e agentes de Campo Maior sabem tão bem fazer de uma forma singular. Portanto, total e vital importância desta iniciativa para Campo Maior e para os campomaiorenses, um bem-haja a todos eles que conseguiram fazer estes trabalhos mais uma vez e dar sucesso a esta iniciativa. E agora resta-me dizer que desfrutem durante toda a semana desta festa que eles também fizeram. Festas do povo, podem regressar em 2015? Podem, se o povo assim o decidir e quando o povo quiser, nós, as associações, estamos somente para cumprir a vontade do povo de Campo Maior nesse aspecto. Andam-se a falar muito em 2015, por parte da nossa população, que estão ansiosos, que creio eu, por realizar já em 2015 as festas do povo novamente. Em relação a este jardim de papel, mantém, digamos, que vive o espírito e a chama das verdadeiras festas do povo? Essa é precisamente uma das intenções, é fazer com que esse espírito não murche, digamos assim, que se vá mantendo vivo e depois também dinamizar aqui um pouco a Feira de Santa Maria de Agosto, que estava um pouco ultrapassada e que temos conseguido com estas duas últimas edições deste jardim de papel. Durante oito dias, o Jardim Municipal da Vila de Campo Maior está decorado com flores de papel, mantendo viva a tradição e a arte de agentes campemarenses em fazer florir o papel.